Fala, galerinha! Beleza? Você tá com a mesma camiseta? E você, com a mesma blusa. Uai, parece que a gente tá fazendo a mesma gravação, né? Como se ele se entrou pra esse, né? Como se ele se entrou pra esse, né? Que a gente grava um monte de vídeo ao mesmo tempo. Então vamos começar, velho? Porque hoje o assunto é foda pra... Caramba. Pra química. Então, melhor não, né? Beleza. Hoje a gente vai falar sobre orto... Meta para dirigência. Isso, dirigência. Dirigência quer dizer que ele vai dirigir... É, pra uma posição lá não. Isso, vai direcionar. Você quer começar? Eu vou falar desse primeiro aqui, vou falar desse segundo aqui, e depois a gente fala junto. Beleza. Pode ser? É, tamo junto. Beleza. Fala galerinha, beleza? Saca só, esse assunto, ele não é dos mais fáceis, mas é interessante você prestar bastante atenção e conseguir compreender de acordo com as outras aulas anteriores. Nós estávamos falando sobre as reações de substituição e nesse caso a gente já estava falando sobre a substituição no anel aromático, né? A gente colocou algumas reações pra vocês. Nitração, sulfonação, né? Cloração, que é a halogenação. E aí a gente trouxe aqui agora pra vocês uma dirigência de grupos que podem substituir o hidrogênio e para uma segunda substituição. Como o anel aromático, ele tem seis posições, lembrando que cada posiçãozinha é um hidrogêniozinho, esse hidrogêniozinho, ele pode ser substituído. Nesse momento em que ele é substituído, quando ele é substituído esse hidrogêniozinho que estava aqui por esse grupo hidroxila, a gente fala que fez uma monossubstituição. Então, agora, o anel, ele está monossubstituído. Quando eu falo anel, é o anel aromático, o núcleo de aromaticidade aqui. Agora, os outros hidrogêniozinhos, eles também podem ser substituídos. E quem vai dirigir aonde vai ser substituído com a principal probabilidade vai ser justamente esse primeiro grupinho que já foi o substituinte. Por exemplo, nós temos o grupo OH, nós temos o grupo N2, nós temos o grupo carboxila, nós temos o grupo metila. Só dei alguns exemplos para vocês. Porque esses grupos são os que vão dirigir o anel. Acontece um efeito chamado efeito mesomérico. Você não precisa se aprofundar nesse assunto, a não ser que você vá fazer química na universidade, né? Ou então você vai fazer ITA, um vestibular um pouquinho mais conceitual e que vai cobrar uma profundidade maior na matéria. Mas aqui ele ativa o anel de forma eletrônica nas posições orto e nas posições para. Tendo então três possibilidades de entrada de um grupo. Enquanto depois o tio Sonek vai falar desses componentes aqui que eles são metadirigentes. Agora então, o que você tem que ter na sua cabeça é o seguinte. O anel ele já foi substituído uma vez. Para acontecer uma segunda substituição, esse primeiro substituinte vai orientar onde que vai entrar esse nosso substituinte. E vai depender de qual reação está ocorrendo. Beleza? Nós temos aqui os principais grupos. Nós temos o grupo amino. Nós temos o grupo hidroxila. Nós temos o grupo éter, né? Que quando ele estiver ligado no aromático aqui vai ser um grupo éter. Nós temos o grupo metila e etila simbolizando os radicais alquila. Lembrando que radical alquila é grupo de hidrocarbonetos que tira-se um hidrogênio e se anexa a uma cadeia carbônica. Mas não como cadeia principal e sim como ramificação. Essa ramificação é chamada de radicais. Nesse caso alquila ou então radical alquil. Tá bom? Cuidado com essas nomenclaturas. E por último aqui nós temos os halogênios, né? Principalmente flúor, cloro, bromo e iodo. Lembrando que cloro e bromo são os halogênios mais usados dentro de uma reação orgânica. Flúor porque ele é altamente reativo. E o iodo porque ele não tem uma reatividade boa. Enquanto cloro e bromo têm reatividades consideráveis. Todos esses grupos aqui, eles vão ser orientadores, orto e para no anel. E repare bem que se você abrir aqui as ligações, tanto aqui na hidroxila, no grupo amino, no grupo éter, aqui no metila, etila e nos radicais de aletos, né? Que são os halogênios. Você vai perceber que todos eles fazem apenas ligações do tipo sigma, ligações saturadas. Isso depois vai facilitar você compreender e diferenciar quais são os grupos orto-paradirigentes e os grupos metadirigentes que o tio Soneca vai falar pra você agora. Tá bom? Falei difícil? Se sim, fala nos comentários. Se não, deixa na hashtag euentendi e fala de onde você tá falando. É nóis, tamo junto. Então galerinha, o Pavanelli aqui já te deu uma noção do que que seria dirigência, né? Ele já falou sobre os orto-paradirigentes e falta aqui falar dos grupos metadirigentes. Lembrando das posições orto-meta e para, orto é quando os substituintes estão na posição 1, 2, meta quando os substituintes estão na posição 1, 3 e para quando os substituintes estão na posição 1, 4. Então se nós tivermos aqui o nosso anel aromático, o primeiro substituinte tá aqui em cima, vou chamar ele de grupo, né? A posição 2 é o que a gente chama de orto, a posição 3 é o que nós chamamos de meta, a posição 4 é o que nós chamamos de para. Agora eu posso girar no sentido anti-horário também. 2, orto, 3, meta. Então a gente tem aqui orto-meta-para ou orto-meta-para, considerando o nosso grupo aqui na posição superior, na posição em cima, certo? Bom, esses substituintes aqui, eles são substituintes metadirigentes. Para facilitar a sua vida, pensa que na substituição de anéis aromáticos, a gente tem uma substituição eletrofílica. O que é uma substituição eletrofílica? É de um grupo que tem atração por elétrons. E se ele é um grupo com atração por elétrons, ele vai atacar as posições negativas em um anel. Entendeu? Para você analisar melhor, vamos pegar aqui o grupo fenol, que está representado aqui. Eu vou analisar aqui fora do anel primeiro. Quem é mais eletronegativo? O hidrogênio ou o oxigênio? Você sabe, você já aprendeu, que o oxigênio é bem mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então eu vou considerar esse oxigênio aqui com caráter negativo. Digamos que ele está com caráter negativo. Se ele tem caráter negativo, se ele tem muitos elétrons ali ao seu redor, uma densidade eletrônica alta, o carbono vizinho a ele vai ter os seus elétrons fugindo daquela posição. Porque eles vão fugir da nuvem eletrônica que aquele oxigênio ali tem. Se os elétrons estão fugindo dessa nuvem eletrônica do oxigênio, esse carbono que está diretamente ligado ao oxigênio vai ficar com um leve caráter positivo. Mas espera aí, se os elétrons fugiram deles, ele vai para os átomos ao redor. Então aqui você vai ter um carbonozinho com caráter negativo, para onde estão indo os elétrons. Depois eu vou colocar positivo, negativo, positivo, negativo. Está vendo que as cargas ficam alternadas devido ao grupo que está ali do lado de fora? Beleza. Eu te falei que a nossa substituição é uma substituição eletrofírica. Então o nosso grupo vai buscar os carbonos que têm caráter negativo, já que ele é um eletrófilo, já que ele está buscando uma carga negativa para entrar no lugar, para interagir. Então nesse caso aqui, o nosso grupo fenol, que seria a posição 1, o substituinte, ele vai atacar aqui, aqui ou aqui preferencialmente. Preferencialmente ele ataca naquelas posições. Sendo aqui o fenol, vou posicionar, vou chamar ele de posição 1. Aqui seria a posição 2. Do outro lado aqui também seria a posição 2. E aqui embaixo seria a posição 4. Então essa hidroxila, ela favorece a substituição na posição 2 ou na posição 4. Ou seja, ela é orto para dirigente, como você pode perceber aqui. Conseguiu entender? Esse grupo aqui com carga negativa, ele favoreceu as substituições nas posições 2 e 4. Agora, se eu pegar o nitro composto que está representado aqui embaixo, e for analisar a eletronegatividade, quem é mais eletronegativo, oxigênio ou nitrogênio? É o oxigênio. Então esse nitrogênio vai ficar com um leve caráter positivo. Se ele fica com um caráter positivo, eu vou fazer o mesmo raciocínio. Eu vou invertendo as cargas aqui, por causa do deslocamento do elétron por toda a cadeia aromática. Então se aqui ficou com um caráter positivo, aqui vai ficar com um caráter negativo. Aqui vai ficar positivo, positivo, negativo, negativo, positivo. Beleza? Vamos posicionar o nosso grupo substituinte aqui. Eu vou chamar de posição 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu falei para você que a substituição é eletrofírica. O nosso substituinte busca as cargas negativas. Aqui já tem um substituinte. Não tem como entrar outro substituinte aqui, porque o carbono não pode fazer mais do que 4 ligações. Lembrando que tem duplas ligações aqui no meio. Então o ataque a esse anel vai acontecer sempre na posição 3. Ou 3 ali de cima ou 3 aqui de baixo. Sendo assim, esse grupo é um grupo metadirigente. Conseguiram entender? Entenderam o macete aqui de positivo, negativo, de substituição eletrofírica? Como determinar onde vai acontecer a substituição no nosso anel aromático, a segunda substituição, já que ele já é monossubstituído? Então esses aqui são os grupos ortoparadirigente, que vai ter um caráter negativo. Esses aqui são os grupos metadirigentes, porque o grupo que está ligado diretamente com o anel, ele vai ter um caráter positivo. É só você analisar aqui por eletronegatividade. Oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio, ele vai ficar com caráter positivo. Oxigênio é mais eletronegativo que o enxofre, vai ficar com caráter positivo. Oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, vai ficar com caráter positivo. E assim todos os grupos que forem metadirigentes. Lá nos grupos ortoparadirigentes, o nitrogênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, vai ter um caráter negativo, negativo, negativo. Carbono é mais eletronegativo que o carbono, negativo. Aqui é o mesmo raciocínio do de cima. E esse aqui ele está sozinho, mas eles são grupos de alta eletronegatividade. Ou seja, vão ter sempre uma carga negativa. Então é só você analisar se o grupo ligante ao anel aromático, diretamente ligante ao anel aromático, ele está com caráter positivo, ou se ele está com caráter negativo. Beleza? E aí galerinha, o seguinte, o tio Soneca falou sobre o positivo e o negativo. Se você reparar bem, nós temos aqui... Ah, aqui ele já fez, né? Vamos reparar bem aqui. Aqui ele tem um caráter mais negativo e aqui esse carboninho ele é mais positivo, justamente por causa dos seus ligantes. Carbono é mais eletronegativo que hidrogênio. Pouquinha coisa, mas é. Então ele fica com caráter negativo. Com isso ele joga os elétrons para dentro do anel. Aqui nós temos um caráter positivo porque oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então ele retira os elétrons do anel. E essa palavrinha, colocar os elétrons no anel ou retirar os elétrons do anel, nas literaturas de livros didáticos, de química, tanto de alguns autores bem conhecidos, eles chamam isso de grupos ativantes ou grupos desativantes no anel. Quando você joga os elétrons para dentro do anel, você está ativando o anel para ele ter mais posições de reação. Quando você retira os elétrons do anel, você está desativando o anel em algumas posições. Se você reparar bem, aqui nós temos três posições onde pode acontecer uma segunda substituição. Enquanto aqui nós temos apenas duas posições em que pode acontecer a substituição. Fica mais fácil da gente lembrar assim também. Sim, mas a palavra ativante também está relacionada com a reatividade. O grupo que empurra os elétrons para dentro do anel, ele faz com que a reação seja mais rápida, que aquele composto seja mais reativo. Ele é ativante justamente porque além de ter mais posições negativas, ele torna o composto um melhor eletrófilo. Ele torna ele mais negativo, o que faz com que a reação aconteça mais rápido. Enquanto no outro ele retira elétrons, não tem tanta densidade eletrônica assim, não tem tantos elétrons para haver a reação com o eletrófilo. Então a reação normalmente é mais lenta. Certo galera? Entenderam? Fácil? Fácil, simples né? Na próxima aula de orgânica, nós traremos alguns exemplos para vocês, justamente dessas reações um pouquinho mais na prática. Isso mesmo, por enquanto foi bem teórico. Depois a gente vai ver na prática como essas reações acontecem. Então fiquem ligados e até a próxima aula né? Então até a próxima aula, valeu!